Aí, ó, na salinha dos sub, ó, como é que eles já estão já, mané? Vamos ver, vamos ver. Mas vamos olhar meus sumos, tá? Vou invocar o meu, hein? Vocês vê aí, mano. Vocês vão invocar depois aí. Enfim, rapaziada, chegou o bannerzinho aqui, tá? A Braba, pra quem não sabe, já tem guia no canal, tá bom? Guia no canal já tá lá completão, mostrando ali os segredinhos dela. E ela em ação, mano. Que? Meu irmão, se eu tinha dúvidas, agora eu não tenho mais, tá? Pode ir lá assistir o guiazinho. Que, mano, é monstro, é monstro. Vai lá, deixa o like na exclamação do vídeo aí, rapaziada. E compartilha lá que, né? Tá massa pra caramba. É... Eu vou pegar na minha conta, mano. Tá maluco, mano. Vou até marcar aqui, ó, né? Que é quem a gente quer, mano. O machado do Scanner. Aqui tem dois pra tirar o azar. Já manda logo. Entendeu? Vai dar bem, Blade. Aí, show de bola. Tiramos o azar. E agora vamos aqui. Onde é que eu parei, hein? É, lembrando que chegaram muitas melhorias no Genshin também, tá? Alguém já tentou upar um boneco aí ou um artefato agora? Cara, tá muito mais de boa, dinâmico, suave, rápido, né? Cadê a Furina? Olha, a Furina aqui, né? 13. Faz a conta pra mim, mano. 6, 5, 10. 10, 5, 50. Aí vai pra 12. O que eu fiz com 6 ali, mano? Tô maluco. 62? 62, 65. Aí cada um conta uma coisa, né? Mais 62, né, mano? 62. Toma 10 só pra eu ver o que aqui dá. Aparentemente, 4 estrelas. 4 estrelas do Banner. Ah, eu tô indo pelas 5 estrelas, mano. De resto ali, né? Enfim, conta aí que foi agora 72 tiros já, tá? Foi 72, mano. Ih, Rosarinha, Rosarinha. Eu acho que eu não tinha ela C6, mano. Caramba, é recheado, hein? Acho que o próximo vem, rapaziada. Então, já que no próximo vem, pra abençoar que seja uma vitória de um 50, 50, 50, 50, né? Deixa eu ver aqui, meu Rosário. Aqui, 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 aqui. Eita, tá longe, tá longe. Aí, ó. Braba. Braba demais. Na via tem Poisson e tem Espina de Rosula, mano. Eu vou em Poisson, tá bom? É a quebrada dela lá, né, mano? Aguarde lá, mano. Vou lá na jangada de Noela, ó. Caramba, onde é que eu tô indo, mané? Aí, ó. Peguei. Quando pega, é só invocar agora, mano, tá? Peguei o dela ali, ó. Vem. Só vem, só vem. Só vem. Ah, moleque, que bom, mano. É a casa dela, pô. É ali que ela reside. É ali que ela vive. É ali que ela conta as suas vitórias. Faz seus aprendizados. E vem pra nós como a maior DPS e Geo do Genshin de todos os tempos, mano. Tá bom? Uhul, garoto. Mais uma mental QC5 agora, né? Contemple, mané. Mais um 50, 50 ao vivo, que ainda é mostrado como é que se faz, né? Que isso, mano. Fala dele. Bom, sem motivo algum pra tacar aí, eu vou aqui e taco 10 também, porque eu não tenho uma yaka, né? Não, não, não. Entendeu? Custava nada, né? Custava nada, né? Vai, ué. Né? Custava nada. Uhul. Mano, esse jogo tá, hein? Caraca, mano. Tá vendo só? Caramba, hoje é dia, hein? Ih, eu acho que... Parei, 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 parei. Tá, parei, 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 parei. Narmin. Você quer rosária? Toma uma rosária, seu desgraçado. Toma, toma. Eu tô não reclamar mais. Toma aqui também, pô. E algum vai ter que brilhar, não? Partiu gema no mochileiro? Gema no mochileiro, então, mano. Pô, as quatro estrelas tão ruim zona pra mim, né? Pô, se bem que eu acho que eu não tenho Munzmun e nem Akomaru, mano. Acho que eu não tenho, não. Será que agora vem? Não, acho que eu tenho arco. Não, não, não. Espadão, espadão, espadão. Espadão. Óbvio, é a lança também, né? Que bosta essa pequena, né? Aqui agora tá perigoso, mano. Só sobrou a Kendas e ela não veio. É um sinal, né? Pra eu parar, né, mano? Mas... Vou mais dezinha aqui só pra... Só pra ver se... Aí, acabou, tá? Que droga, mano. Que droga. Próximo bando é Shogun e Oimiya. Dá pra juntar, dá não, mano? Ah, mano. Tá. Vou jogar com a menina lá, tá bom? E aí, vamos ver, pô. Mais dez pra vir o machado. Acabei de mandar aqui, não veio, não, pô. Olha o meu machado aqui roxo, ó. Ó, ó, ó. Ó. Segura. Toma, mano. E a dedo na água. Ganhou uns 50 50 avos. Pode tacar sem medo. Queremos Dilucão de Machado. Ih, sem medo. Que isso? Ninguém prometeu isso aí, não, mano. Mas... Eu não tenho a comarum, hein, mano. Partiu. Espadinha pro nosso Diluc. Que que vem aqui pra nós, mano? O que que vai acontecer nessa live hoje, mano? Ai, caramba. A cobiça, né, mano? Que te move é a mesma. Que te derruba. Mas vai ter mais um aqui, não vai? Azul, né? Roxo. Caraca, mano. R3, mano. Nem pra ser o Celestial lá, o outro lá, mano. Da Shuriken, nossa. É, paramos, né? Paramos. Parei, mano. Pelo menos a Ninguininga vai tá bruta, né, mano? Eu não upo isso aí nem ferrando, pô. Vocês tem outra serventia pra isso? Tem que olhar bem se eu tô dando o nível 1 de food ou o nível 90, né? Tá lá, né? É isso. É isso, mano. Ai, ai, ai. Vamos deixar essas armas sem costela de banner. Pra quem entende, né, mano? Se bem que eu tenho uma, né? Na conta inteira acho que eu tenho uma, mano. Ah, não. Temos duas, então, né? Ah, tem a chave aí também, é. A gente vai pegando as paradinhas sem querer às vezes aí, pô. Tá mesmo, mano. Tem que ser desse sete aqui, tá? Outras eu não pego, não. Tem que ser aqui, ó. Os baguio da areia. Como é que tá no Discord aí, mano? Ih, tem gente aqui que vai invocar assim, pô. Berg. Tamo te vendo, Berg. Só bora. Que página é essa, mano? Furina no quatro? Ué. E no cinco? E a Mona no seis? Que? O quê? Furina no set? O quê? O que aconteceu ali, mano? A tela bugou ali, meu irmão. O quê que tem que ter? Eu acho que a pessoa ali mandou 30 tiros e pegou quatro bonecos cinco estrelas, mano. O quê que era aquilo, mano? Que doideira. O cara tá usando mod APK, tá vendo? Esse é o jogo ditado. É agora, hein? É agora, na one! Não, na one! Você não mandou boa sorte. Ih, brilhou o que eu vi. Ah, C2. Não, C2 é brabo. C2 é brabo. Velocidade de ataque aí, pô. Monstro demais. Tá lá, tá lá então, hein? Dark Zeus, tamo te vendo. E... O quê que você vai fazer mostrando essa tela aí, mano? Vou pegar aqui a minha... Me deseja de sorte. Ô, louco, aí na one falou e apareceu aqui também, mano. Pois você, então, esperava até amanhã, hein? Que acabaram de pegar a sua aqui, mano. Pouco sortudo a galera da sua live. Aí que a gente passa a sorte pra eles, mano. Aí depois a gente se vira lá com um pouquinho de sorte que sobra, né? Tem gemas só pegar do novo pet. No Genshin sim. Opa! E agora? E agora? Simplesmente vencido ao vivo aí. Mais uns 50 e 50. A primeira veio com cinco tiros. O quê? 20 tiros. E essa agora aí, acho que veio nos 70, não? Mas veio vencida, mano. Vencida nos 50, né, mano? Só. Mas se já tiver, tá amassando no abismo, aí é ser feliz mesmo, mano. Olha o parceiro da Yaka C6. Você acha que ele precisa da Yaka C6? Os desafios que o jogo tem, né? Não precisa, mas, né? Gostou isso aí, mano. Ninguém vai impedir. Brabo demais, Dark Zeus. E Negan pegou uma mona na página 15. Ou seja, vai mandar cinco tiros ali e pegou, né? 20 mil geminha, dez tiros já separado. Pega. Pega. Eita, caramba. O jogo, sacaniano, mano. Esse Asta não vai estar de graça, não, mano? Ah, e agora? O jogo não lembrou como é que funciona, pô. E aí, GB? Tamo bem, hein? Aê, parceiro. Pegou ela, hein? Tanto é que vim aqui e chamei bom na Invocation. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Eita, que brilhou. Vamos ver o que vem, mané. Quem vai ser o novo portador do Machadão do Escanor, hein? É... Mais um efeito. Olha, ele veio, mano. O Machado Rita, veredito final, mano. Tá na conta, hein? Tá na conta, mano. Bom demais, hein? Deu bom, deu bom, mano. Foi o quê? 12 mil gemas, né? Pegou a naviazinha, a arma. Olha lá, mano. Escanor. Você perdeu, Escanor. Bolado, né? Bolado. Calisto. Olha o Zongondongo aí, moleque. É... De Ergo Ayato vai dar bom também, né? E é isso. Olha que deu um brilhandão, mano. Agora vem, não vem? Eita, o bolotão dos canhão aí, rapaziada. Tá mais uma na conta, hein? Brutinha demais ela, mano. Tá louco. Tá louco. Não vejamos lá a hora. Não, você nem lê. Nem lê isso aí. Parou. Parou. Sai daí, pô. Sai daí. Eu, hein? Tá maluco? A mulher joga C0, pô. Joga C0. Pronto. Substitui o velho pela, né? Garotona. É, tá vendo só, mano? O que que é isso, mano? O Kalish tá fazendo, mano? Que? Eu voltei lá, mano. Que eu vi ele abrindo a tela de Summon e o bagulho ficou amarelo. Agora vai ter que pegar o machado pra ele. Pra aprender a não brincar com constelação, pô. Tá vendo? É, o miniboy te zoando aí. Ai, cara. Não afoga o miniboy não, pô. Olha aí, ó. Jogou o miniboy lá. Que isso, pô. Tá atacando ainda aí, mano. Meu Deus do céu. É agora. É agora. Segura. Aqui é contador de cabeça, pô. O cara voltou no histórico pra ver, pô. Confia em mim, pô. Falei que ficou amarelo e agora aquele de look grátis garantiu o seu garantido, né, mano? Aê, ó. Pô, esperou tanto pra pular a animação da mulher. Enfim, gostou da constelação, mano? Ah, espero que sim, tá? Porque no meu guia, eu falei que a arma é mais legal do que a constelação. Ai, meu Deus do céu. Abriu o banner e tacou, mano. O cara não para, rapaziada. O que que tá? Meu Deus do céu, pô. Aí ferrou. Chegar na hora da luta, vai apanhar pra 3-0 e 2 e vai, 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 vai desinstalar o jogo. Ai, meu Deus do céu. Ai, deixa eu beber uma água. Deixa eu tomar uma água aqui, mano. Ih, caramba. E o jogo tá fortalecido. Olha isso, mano. Caraca, é um boi na água e um boneco, mano. E é isso, mas parou agora, né? Parou, pô. C2, pô, né? Me autoriza uma túmulo, por favor. Calma, é túmulo? Tá autorizado, autorizado. Amo de mochilas. Não, não, calma. Não, você não. Eita, vai mais um boi aí, ó. Meu Deus do céu, cara. É o desgramado aqui do sacrificador de bovino, mano. Ah, tá, tá cheio de tiro ali. Estranho, mano. Se esse cara tirar túmulo, eu durmo feliz. Aí, ó. Esse é o espírito. Torcer pelos amigos, pô. Tudo bem que os amigos aqui tão sacrificando o miniboy, né? Sacanagem. O máximo que eu fiz foi clonar o miniboy. Mas, né? Cada um com a sua paradinha. Opa, ô, show. Epa, pra cá. Não, caiu, mano. Caiu o miniboy. Sacrifica, senta e invoca. Entendeu? Ih, brilhou, mané. Ai, caramba. Eu vou fechar a live, mano. Não, vai vir, vai dar certo. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tamo junto aí, parceiro. Só que a diferença é que o seu veio no mochileiro. O meu veio no banho de arma, mano. Mó tristeza, mano. Tá vendo? Agora só tem que botar na ponta do lápis aí. Se valeu a pena ou não, mano. E agora? O que tem pra botar na mão dela? O que tem? O que tem, mano? Ih, vai de sacrifício, mano. Pra mandar um monte de tiro, de 12. Até a baioneta. Tá pra chegar. Tá pra chegar, mano. 50 tirinhos, Igor S. E um sonho, hein? Vai conseguir? Eu acho que sim. Grande Atlas, né, mano? Que desgraça, né, velho? O Atlas tá vindo pra geral em todo banner, mano. Que que é isso? Eu acho que eu vou vender curso, mano. De como fazer a estrela brilhar, mano. Quem compra o curso aí, mano? Tá? Falei que era nos 30, pô. Se vira nele. Se vira nele, pô. Falei que ia brilhar dourado. Falei que ia ganhar uns 50, né? Mas é diferente. Falou que era 50 e já mandou 40. Ih, mais 10zinho. O que aconteceu aí, mano? O que que se cortou? O que que houve, pô? Teve que lá no final, olha. O que que foi? Tentou cortar ali pra ver, pô. Azul, moço. Se você mandar mais 10 aí... Não esperou a proposta? Eu ia falar que eu ia invocar mais 10 no banner de arma também, entendeu? Tá aí, manos. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei.